Caraca, demorou isso tudo pra poder iniciar? Ah, que porra é essa? Caralho, eu metei um edzão mesmo no começo do bagulho? Esse é o Ed aí bombou, esse Ed aí foi bem pago, hein? Aí, ó. É de bagulho de NFT? É de jogo de NFT? É, não é, gente? Meteu o edzão do NFT? Pô, se eu soubesse, eu tinha comprado o Ed lá hoje. Aí, ó. Universos. Entendi, entendi, entendi. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o excelentíssimo senhor presidente da república, Jair Messias de Bolsonaro. Esse é o título, não é? Tá, começou. Sou o presidente, né? Como é que eu cheguei até? Pois é, uma história longa de como você chegou a ter. Será que tem um cheirinho de naftalina? Não parece? Tá mais cheirinho de naftalina no ambiente ali. O quê? O Bolsonaro tem cheiro de naftalina? É, ele não parece. É aquele velho que cheira naftalina. Eu acho que ele tem cheiro de leite de rosa. Tá ligado? Certeza, mané. Certeza, ele usa leite de rosa. Leite de rosa e Monange. Confia. O partido pequeno, 7 segundos de televisão, sem fundo partidário. Ele envelheceu, né, mano? Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele é um grande marqueteiro, que coordenou tudo, né? De casa. Calma aí, calma aí. Ele falou que o marqueteiro dele é o filho dele? Que coordenou tudo. Quem saiu esperando o nosso fake news? Então, vários telefones, não é? Vários telefones, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu escutar de novo isso daí. Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele é um grande marqueteiro. Carlinho, Carlinho, Carlinho. Desenvolveu várias paradas no negócio de WhatsApp, né? Inclusive, tinha um programa que eu tava usando. Que tava assinado por ele. Não, não. Tá ligado que eu tenho os grupos de WhatsApp, né? No desconto do preço. Então, a gente tem que postar... Em vez de sair entrando nos grupos e sair postando, pô, a gente usa esse programa meio bom pra caralho. Esse programa tu faz... Joga pra todo mundo. É bom, é bom, é bom. É bom, tá ligado. Que a verdade dói. Deixa eu fazer uma postagem aqui. Desconto do preço, caralho. Com ela, gosta de mentiras amenas. Me acusa de grosso. Porra, grosso eu sou tu. Outras coisas mais, né? Ah, o bicho é bruto. Mas eu entendo que a população... Fez a sua escolha. Pô, sabe o que que é louco, né? Foi a eleição de 2018. A eleição de 2018, ela foi bastante... Vamos falar sobre isso já, já? Mas só rapidinho. Cara, ser presidente... Assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. É. Quando eu me elegei, eu pergunto... Meu Deus. Pô, por que que ele quer fazer de novo, então? Pô, vai embora já, velho. Faz aquele esquema lá. Sabe o que que é foda? Ele tem a real... Ele tem... Ele pode ganhar, né, mano? Em Vênus e com Vênus. Não é não, Andrés? O Bolsonaro pode ganhar? Acho que ele pode ganhar. Ele pode ganhar, mano. Não, ele tem aqui. Ele pode ganhar uma vez. O cara tá fechando tudo... Mano, imagina 7 de setembro, a diabo que vai acontecer, mano. O cara fecha tudo. É um monte de gente andando de moto. É gente do interior. E os caralho é quatro. É passear, tá pra tudo quanto. É motoqueiro caindo, bololô. As caralho é toda. Não é não? O que eu fiz pra pagar esse preço? Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram. pandemia, falta d'água, guerra lá fora. E parte da população não entende o contexto mundial. O problema foi pro mundo todo. Alguém escorregou? Ative em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produz da cesta básica. O mais humilde, pagando óleo de fórdia. Alguém escorregou? 13 reais no livro. Valeu pelo problema aí, galera. Pô, tá fortificando aí, mano. O arroz, cerca de 40 reais o pacote de 5 quilos. Mas era diferente. Acabou se provando diferente do que você esperava? Não, olha só. Eu sempre basei na verdade, né? O João 832. E nas minhas lives, que a imprensa... Instrima. Mostrando a verdade. Um abraço, gamer. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu tava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa... Pô, será que o ex-prestidiário ganha mesmo? O Brasil é a pior coisa do mundo. Mano, se o ex-prestidiário ganhar, eu acho que vai dar merda. Eu sou responsável por tudo que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta, o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Você diria que não tem nenhuma... Nenhum veículo de mídia que te ajuda? Não, eu não digo ajudar. Mano, por que o Igor tá com o dente quebrado, cara? O que ele fez? Eu quero falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo. Você está sabendo? Porcelana, já tá falando daquela porra. Ele... Lente? É, lente. Aí ele tá com a lente provisória, porra. Aí quebrou. E eu acho que tá muito tempo essa porra aí. Inclusive, a Jovem Pan como um todo. Tem matéria também que entra no Record, no SBT. Agora, aquela grande imprensa, não existe boa notícia. Quando tem uma boa notícia, tem uma vírgula, uma conjunção adversativa, mas... E não tem boa notícia. Não tem. Gostei da conjunção adversativa. Eu sou ex-professor, cara. E eu dava... Eu estudei de letras português e inglês, então eu gostei dessa daí. E eu estudei o português, eu tinha dificuldade, pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência. É mesmo? Onde aprendi o português. A primeira lição, o artigo masculino definido singular. Daí você vai em frente. É. Também aprendi... Não foi, não foi, não mandou um recado aí. Eletricidade, queria fazer concurso, né? Eletricidade. Fiz também IUB. E aquela... A gente fazia as provas no IUB, Instituto Universal. Chegava a prova, fazia. Às vezes não sabia uma questão, não pegava cola, não. Deixava em branco, respondia da melhor maneira possível, mandava pra correção. E de vez em quando tirava nota 7. Ah, tu não colava, presidente. Não, não colava. Tinha nota 7. Eles não devem ter arquivado isso tudo lá, porque são milhares de pessoas que faziam esses cursinhos. E já faz muito tempo também. Esse cursinho, né? Foi nos anos 70. Pois é. Eu também fazia... Como eu entregava jornal para o Estado de São Paulo, eu tinha 15 anos e 70, eu colaborava com o jornal fazendo palavras cruzadas. Eu fazia... Certeza que ele colava. Preenchia, pegava ali os sinônimos e mandava para o Estadão. E tem umas 20 publicações minhas, aproximadamente, desse jornal. E quando chegava o jornal, que eu abria lá em Eldorado, né? Chegava uma da tarde e tinha uma palavra cruzada minha, eu não entregava o jornal. Eu batia na porta... Ó, na Paz Natal tem uma matéria sobre Eldorado Paulista aí. Já fazendo campanha, quem sabe, né? Entendi, entendi, entendi. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar rapidamente aqui dos patrocinadores. Começando pela Insider, que é essa camisa aqui que... Começando por onde? Pela Universos? Então, mentira. Começando pela Universos, que é um... Cara, é um jogo, na verdade. É um jogo desses play to earn aí, um jogo que você ganha as NFTs e tal. E tem uma notícia interessante, porque você sabe que o jogo ainda não lançou, mas a primeira whitelist acabou de ser liberada. Então, você pode ir lá. Basicamente, você pode se inscrever para concorrer à possibilidade de ter uma NFT com uma condição totalmente diferenciada, tá? Nessa whitelist, você pode ganhar uma caixa gold com 80% de desconto lá. E nessa caixa gold vai ter uma nave que é para você usar no jogo. Esses jogos de NFT e tal. Você vai jogando e vai adquirindo essas NFTs. No caso desse jogo aí, as naves, os personagens, não sei o quê. E essa oportunidade aí é só para... Tem poucas vagas, a quantidade é limitada. Deixa eu comprar o hotel já. Você precisa andar logo, porque isso vai rolar até o dia 12 de agosto, que é sexta-feira. Então, entra nas redes sociais dele, que está tudo aqui na descrição. Entra no Discord, tá bom? Vai lá, se inscreve nessa whitelist aí, porque como eu disse, vagas limitadas, tempo limitado, tá bom? Esse jogo vai revolucionar, é assim, porque esse daqui é sério. É uma equipe totalmente brasileira. Puta que pariu, agora é... Na verdade, umas consultorias internacionais. Inclusive, um cara da NASA faz parte do time. Ih, caralho! Não, não, porra! Aqui na descrição, e o Discord também. Tem o QR Code. Eu não confio em brasileiro, brother. É... Foi brasileiro que fez essa merda toda aí. O negócio estava sério, até o brasileiro entrar, tá ligado? Faltou alguma coisa aí, bora. Tu tá fudendo o Ed do teu amigo aí, caralho? Apoia, porra! É isso! Não, é o Ed, porra! Sem naves! O Ed é show! O Ed é show! Pois é, são 100 naves, então é a quantidade... Cara, tem a NASA, caralho! Posso colaborar aqui na... É a NASA! Claro! São gamers! Bom, boa noite aos gamers todo o Brasil. Um abraço pros gamers! Desde 2019, nós temos diminuído o imposto de importação para produtos... Baixou, graças a Deus. Placa de vídeo agora é 30 mil só. Graças a Deus, baixou. Um abraço pros gamers. Uma boa noite. Porra! Eu tô comprando videogame... Eu tô comprando videogame usado! E tô pagando uma fortuna de imposto! Graças a Deus, o joguinho baixando. 350 reais agora, o lançamento do AAA. É, 2019, 20 e 21. Passamos, então, a questão dos jogos de retorno, de maneira geral, de 50% a atualmente 20%. Ok, falou de jogos de retorno? 20 e 21. Passamos, então, a questão dos jogos de retorno, de maneira geral, de 50% a atualmente 20%. Tá? É assim, dos componentes, etc. Mano, duvido que eu ia escritir isso ali, velho. Mano, na boa! Não tá com cara de que tava enxergando que tava escrito ali. Eu não sei onde tá isso. Eu comprei a porra de um Xbox. E não aceitaram a entrada do meu Xbox no Brasil. Mandaram voltar. Tá perdido no limbo a porra de um Xbox. Com certeza vai sumir a porra de um Xbox. Eu tô puto com essa porra. Isso daí, todo mundo gosta. Não tem nada a ver com o meu programa, como até começamos em 2019. Nós temos o governo que mais diminuiu imposto no Brasil. Entendi. E os gamers não ficaram de fora. Afinal de contas, né, o gamers é negócio também. É negócio também. É negócio também. Esse aspecto aí do governo que você falou sobre diminuir muitos impostos. Mal ele sabe que negócio de NFT não paga imposto, né? E tá aí apoiando. Quero conversar sobre isso também. Porque tem uma outra... O lance do superávit primário que eu queria saber como é que vocês chegaram nesse resultado diminuindo impostos. Mas vamos falar sobre isso já já. Tem também a Insider, que é essa camisa aqui que eu tô usando, que é a Tecti Shirt. Pô, a cueca show. Tô usando também aqui agora. Que, pô, ela tem várias... Essa camisa é aquela que não sua? É... Ah, sua, sua, né, meu parceiro? Eu não tenho a camisa não, não tenho a cueca. Isso é o botico? Porque eu vi um Edson por no Instagram esses dias e é um bagulho que não sua. Se tá suando o botico, não funciona não. Mas eu não quero. Tô pensando aqui agora, só não vou meter a mão pra saber se tá suado de uma... Não, dá suada no botico, porque o botico ele dá... Negócio de tele, entendeu? Mas assim, ele é muito confortável. Tô usando aqui agora a cueca da Insider e ele é confortável. Ah, tem... Tem trombinha? Trombinha? Não sei lá, mano. Vamos ver o Edson. É, deixa eu... Caralho, 3K. Características muito interessantes, por exemplo. Você não precisa passar ela depois que você lava. Te maquiaram ele. Ela tem uma ação bactericida. Ela não deixa o fedor sair. Então se você fica fedendo, o fedor fica só pra dentro. Certo? Ah, isso é interessante. Ih, o comparação? Ih, o presidente ganhou aí. Pô, se eu soubesse, eu ia dar umas coxinhas lá pro presidente, pô. Aí, ganhou, pô. Não é não? É, obrigado. A você aí, é uma camisa da Insider. Boa, pra ele provar a melhor coxinha do Brasil, caralho. Canta aí. Vamos usar na próxima live. É, isso. Boa. E tem um bonezinho. Esse bonezinho aí de Trapper. É um bonezinho. Não tem marca de nada aqui o bonezinho? É só uma camisa, mais nada? É uma camisa. É uma camisa bem básica, assim, que... Ih, é só essa bosta aqui? É só uma camisa, pô. Galera, não, não. Vai ser a melhor reação hoje, pô. Ela é. Não tem nada escrito aqui, pô. Eu prefiro assim. O que você prefere?